De que vale tanto amor assim? Mas quem eu amo não me quis Dei a minha vida, dei o meu coração Coloquei o mundo inteiro em seus pés Tudo eu lhe dava, sem nada a pedir Mas ela foi embora, nem me disse adeus De que vale tanto amor assim? Não encontro alguém que eu possa dar De que vale tanto amor em mim? Se eu não tenho a quem amar Minha vida é triste, mas vou procurar Outro alguém que possa um dia me entender Pois eu nada fiz para viver assim Assim, sozinho, sem ninguém De que vale tanto amor assim? Não encontro alguém que eu possa dar De que vale tanto amor em mim? Se eu não tenho a quem amar Dei a minha vida, dei o meu coração Coloquei o mundo inteiro em nossos pés Tudo eu lhe dava, sem nada a pedir Mas ela foi embora, nem me disse adeus De que vale tanto amor assim? Não encontro alguém que eu possa dar De que vale tanto amor em mim? Se eu não tenho a quem amar Que realmente heavy com mim? Ah, eu espero até ali Agora sei relativamente Gente, minha vida Se eu não tenho a quem amar Administração Livro Moleque Te amo Eu não tenho a quemhop Estou me jovem Evid ves